Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão estrategista neste momento para falar da Marfrig, da operação de proteína animal, gado ali na América do Sul e do Norte, e suínos e aves pela BRF, que hoje em dia é controlada da operação, com extrema relevância, já tem aqui embaixo a análise do primeiro trimestre de 24 da BRF, justamente feitas juntas aqui, dado a relevância que tem para a operação, então aqui embaixo na descrição já tem o link para quem quiser dar uma olhada, eu acho que é importante, dado que representa o percentual considerável aqui da operação. A estrutura de acionistas na tela, para o pause, sem nada comentar a mais. Na sequência temos a evolução do preço desde a última análise na tela, evolução dada melhoria do resultado, ainda a gente tem algum nível de crescimento do preço por causa da melhoria do resultado, completamente pela BRF, que está, como dito, explicado aqui embaixo. Sem encher linguiça, operação financeira com forte melhoria pela BRF, que teve o primeiro trimestre, o melhor primeiro trimestre da história, que ela já teve, historicamente, e já tem análise no canal, como dito aqui na descrição, vindo de um trimestre consideravelmente negativo, então, apesar da evolução agressiva aqui, por exemplo, no percentual do EBITDA ali, a gente tem a cloreça de uma base muito fraca. Receita líquida com 3,8% de crescimento, ano contra ano, distribuição aí na tela, EBITDA ajustado, a gente vê que a distribuição está bem casada com o que tinha no trimestre passado, sendo no mesmo período do ano passado, e o EBITDA ajustado com um aumento de 94,8%, vindo de base muito fraca, como comentado, com a BRF responsável pela melhoria. Hoje em dia, a BRF com 80% do EBITDA no trimestre. Então, claramente, temos uma dependência agressiva nesse momento da BRF. A margem vai 8,7% versus 4,6% no mesmo período do ano passado, como dito, muito fraca e ainda longe dos 12,3% no primeiro trimestre de 2022. O período ainda há um ano atrás. Retorno, desculpa, retorno ao lucro líquido, quase um 0,0, 63 milhões, se não me engano, está vindo de um prejuízo líquido de 634 milhões. Fluxo de caixa operacional positivo e robusto, o fluxo de caixa livre negativo, o que leva, justamente, a alavancagem a ter uma redução ali pela melhoria do EBITDA e não pela melhoria da dívida líquida, certo? Causado ali essa melhoria do EBITDA pela BRF, como comentado algumas vezes já nessa análise, uma vez que a gente tem um aumento da dívida líquida, como a gente consegue ver aí na tela. Estou usando como base ali o dólares, mas hoje, independente disso, a gente tem ali a alavancagem 3,39 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 3,87 vezes no trimestre anterior, aqui é versus o quarto trimestre de 2023, está virtualmente o mesmo ali, alavancagem em dólar ou em real, então não é propriamente uma questão aqui de qual dos dois vai considerar. Sem mais delongas, sem encher a linguiça aqui, a operação não se encontra em momento positivo no que tange a operação financeira, apesar da melhora carregada pela BRF, certo? Quando a gente fala ali da parte da Marfriga especificamente, está bem negativo. Como comentado no primeiro trimestre de 2023, não via o segmento de frigoríficos nos Estados Unidos com dinâmica positiva, que se confirmou e tem continuidade negativa, como a gente pode ver nas análises da Minerva. A gente acaba tendo ali consistentemente algum nível de avaliação nas análises da Minerva de como está o mercado americano e está bem positivo para a gente, o que significa bem negativo para eles. 46% da receita líquida vem desse mercado da América do Norte aqui para a Marfriga e hoje 10% do EBITDA ajustado, dada a piora, só para ter uma noção, no mesmo período do passado, esse segmento da América do Norte de bovinos representava 42% do EBITDA. Não tenho qualquer interesse na exposição a grangeiros, que é o caso da BRF, como comentado e explicado na análise da BRF que está aqui embaixo na descrição e que hoje representa 80% do EBITDA ajustado da operação da Marfriga. Como dito e explicado mais a fundo na análise da BRF. Ergo! Ou seja, por conseguinte, não tenho qualquer interesse no ativo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na próxima análise, nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!